Um homem procurou a Polícia Federal em Alagoas para denunciar que está sendo vítima de um estelionatário. Ele teria usado seus documentos para abrir empresas, contrair empréstimos e o criminoso ainda fez um saque no valor de 10 mil reais da sua conta bancária. Que coisa, hein? Maria Maciel vai contar os detalhes e eu quero saber também, deixa eu ver. O Sr. João Francisco da Silva, de 60 anos, foi vítima de um estelionatário em 2017, que falsificou os documentos dele. Desde então, não tem tido sossego e a cada hora chegam mais surpresas, desta vez uma retirada de mais de 10 mil reais da conta dele. Sr. João, como é que foi essa história? O Sr. já tinha conhecimento desse homem que estava usando seus documentos, usando o seu nome num documento falsificado. E agora aí, ficou sabendo também que ele abriu diversas empresas em seu nome? Conta pra gente como foi isso. É, exatamente. Eu já tive, em 2017, vários processos contra esse senhor, falsificou os meus documentos. E não sabia que tinha aberto firma. E em maio, agora, o Banco do Brasil descontou 10 mil reais meu. Quando eu fui no banco, o banco disse que era um processo judicial. Aí eu corri atrás, aí abriram a empresa no meu nome, São Paulo, e me colocaram como sócio. Só que eu nunca fui nunca em São Paulo. E o que aconteceu? Tiraram 10 mil meu, eu fui no banco, o banco disse que foi uma empresa. Eu procurei o processo, realmente eu estou nessa empresa como sócio, e não pagaram a causa trabalhista. Aí tiraram o dinheiro meu, pronto. Aí eu corri atrás, como eu peguei o documento do banco, mostraram que era esse senhor. Como eu já tenho a foto dele, aí eu estou aqui na Federal pra prestar queixa também e abrir um BO. E depois ainda de falsificar, ele continuou utilizando aí? Continuou utilizando. Já abriu Bradesco. Hoje eu estou levando Bradesco 42 mil. Pegou vários empréstimos. Por causa do empréstimo, que não sou eu. Entendeu? Aí eu estou tentando provar que não sou eu, pra ver se recupero o meu dinheiro. É, várias firmas. Tem três empresas abertas em São Paulo, no meu nome, como sócio, que eu nunca fui nem em São Paulo. E um prejuízo que o senhor não esperava. Sim, sim, sim. Porque eu já estou contratando advogado, já contratei. E estou com medo deles abrirem mais firma, entendeu? E fazer mais coisas com o meu nome. Principalmente se alguma... até assassinato. Pode ser que ele mate alguém lá e vai sobrar pra mim. E esse homem, o que o senhor sabe dele? O que o senhor conseguiu descobrir? Ele é de São Paulo mesmo? Dele é de São Paulo. A gente descobriu que ele foi preso, mas depois soltou pela internet. E agora, veio essas firmas no meu nome. Estou tentando reverter isso. Estou aqui na Federal, já fui na Estadual. E estou dando entrada de IBO pra ver o que é que eu posso fazer. E o senhor sabe de que forma? Tem ideia de como ele conseguiu aí os seus documentos? Não, porque nunca perdi. Nunca fui em São Paulo. A carteira, ela foi falsificada. Tanto é que a assinatura dele não bate com a minha. A gente aprovou pro juiz. E não sei não. Como ele fez isso, eu não sei. Agora é a dor de cabeça pra não provar, pra provar que não é o senhor. É, é. Pra provar que não sou eu. Porque pro juiz lá, tá essa foto dele lá, que sou eu. Aí eu tenho que dizer ao juiz que não sou eu. É difícil assim. E o pior é que é prejuízo pra mim. Estou sempre perdendo dinheiro com advogado. E acho que vai ter mais coisa. Enquanto não prender ele, né? Tá certo. Então, a situação complicada aí do seu João, que vítima desse estelionatário, que pegou vários empréstimos, abriu contas em diversos bancos, empresas em nome do seu João. E agora ele tá tendo todo esse trabalho pra provar que não é ele e tentar recuperar esse dinheiro perdido e acabar com todos esses processos, o que não é uma situação falsa. Ou uma situação fácil. Ele tem a foto desse senhor, então, pra divulgar, porque outras vítimas podem também ter caído aí nesse golpe. Ele pode ter utilizado também documentos de outras pessoas. Do Jaraguá, Maria Maciel.